Na minha companhia na coluna Giro Business, Joseph Meyer-Nigri, presidente da Tecnisa. Joseph, vamos falar um pouquinho a respeito do setor, dos bastidores do setor da construção civil. Hoje, responsável por 6,2% do PIB, movimenta 70 setores de economia e emprega 12% da força de trabalho. Dada a sua relevância, eu pergunto, Joseph, quais os pontos positivos que vêm favorecendo o desenvolvimento da indústria e quais os negativos que atrapalham? Como você falou, é um setor super importante e relevante na economia. Vou começar até falando dos negativos para deixar o melhor para depois. Acho que todo mundo está percebendo, a gente vive um momento de incerteza, não só por causa de pandemia, mas várias incertezas políticas e macroeconômicas. A gente tem uma inflação batendo na porta, no nosso setor, principalmente, os insumos têm subido muito, concreto, aço. A gente tem visto aumentos aí. E fora toda a questão de burocracia alvaraz, a gente depende muito de prefeitura, governo, para obter licenças. Já no campo positivo, o Brasil é um país que está em expansão. São Paulo é uma metrópole vibrante, ela cresce e se renova a cada dia, mas principalmente os juros baixos. Até em função do Covid, o governo teve que baixar juros para manter a economia estimulada. E isso nos beneficiou muito, porque quando você baixa juros, você baixa o custo do financiamento. E você dá acesso para mais pessoas conseguirem comprar imóvel. E foi o que a gente viu no ano de 2020. Vendas muito boas e para 2021 também temos expectativas boas. Joseph, aproveitando essa agenda positiva, da qual eu fico feliz de promover aqui no Jerubis, eu pergunto, qual é a perspectiva de crescimento do setor para 2021? Olha, tem muito dinheiro entrando no mercado, IPOs, eu estimo 15% a 20%. Na minha companhia, o presidente da Tecnisa, Joseph Nigri. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho